Lula mandou embora 40 mil militares, o quê? A Janja mandou embora 40 mil? Não, 43 militares. A Janja, a notícia era a Janja mandou embora 43 militares. Não mil, 43. Não, 43. Deixa eu saber de novo, mas se eu não me engano era só 43. Eu ia comentar, outra coisa que a gente precisa comentar aqui com vocês, meus amigos, sobre a situação da direita norte-americana, tá? Eu precisava trazer esse tema aqui. Porque ainda está indefinido o clima pós-Trump e o Trump vai entrar na campanha, vai entrar na disputa. Não sabe se o DeSantis consegue realmente se firmar. Acho que o DeSantis ainda é o favorito. Mas o Trump se firmar tem implicações muito ruins pra gente aqui no Brasil, tá? Pra manutenção do próprio bolsonarismo. É ou não é, Junito? Se o Trump ganhar, você acha que reflete aqui? Eu acho que reflete aqui, porque o Trump é aliado do bolsonarismo, é como se fosse um repeteco de uma direita que deu errado. Mas acho que o Trump não ganha também. Não ganha a eleição, ganha as primárias. Entendeu? O trumpismo tentar um retorno é muito ruim, os reflexos vão chegar aqui. Mas por que você disse? Porque o trumpismo, ele é como se fosse o seguinte, olha, nós erramos, nós falhamos, terminou com uma galera invadindo os prédios públicos e quer saber, o nome ainda é nosso, vamos lá, make America great again e vamos apostar nele de novo. Entendeu? Eu não acho que a situação do Trump seja tão grave quanto a do Bolsonaro. Não só a política como, vamos dizer... Mas antes os bolsonaristas só tinham acesso ao Trump e a essa galera porque eles estavam no governo. Não, mas eu acho que eles ainda são uma força que neste movimento de direita, especialmente por conta das ligações com o Steve Bannon, eles ainda estão conectados. O Bolsonaro ainda é um cara conhecido e admirado nesse tipo de direita fora do Brasil. Parte da direita europeia gosta dele, direita americana tem admiração por ele. Eles acham que ele foi um cara forte, os caras não conhecem o Bolsonaro. Mas caso a gente consiga emplacar o Danilo Gentili e o Trump ganhar, não vejo problema algum também. Não. Estou falando que o Trump, como a eleição americana é anterior à nossa, isso vai ter reflexo inclusive nas nossas disputas. Porque a disputa nossa aqui é o seguinte, eu não acho que o Bolsonaro será candidato. A gente vai disputar com o Zema, querendo ser o Bolsonaro sem críticas ao Bolsonaro, junto com aquela turma liber-boba. A gente vai ter o... Ah, o Moro com certeza vai sair pelo menos para candidato governador. Faz sentido, até porque o Ratinho não vai concorrer novamente, então abre um vácuo ali. Exato, ele tem oito anos de mandato, ele não vai perder nada se ele perder... O Requião vai tentar, você acha ou não? Não, o Requião já era. Ah.